oi gente não está muito claro que o meu está no manual oi gente hoje viemos aqui no parquinho com meu irmão e com meu marido que não dá pra ver lá a desfocada já tô na frente pra queijo porque meu irmão vai pedir a minha melhor amiga em casamento você viu que louco o nosso nosso relacionamento e hoje eu vim com esta a gente vai fazer um vídeo pra ele pedir ela em casamento tá bom gente e por isso estou filmando e é isso olha que meu marido está fazendo a gente veio aqui fazer um vídeo pequeno e o burbu fica brincando o meu assistente brincando cadê o noivo brincando lá no o meu brinquedo oi gente eu fiquei com dor de barriga a gente teve que sair correndo por o cobrinho só que daí a gente já tinha gravado bastante então aí agora a gente vai pra minha casa porque o meu irmão tá querendo gravar ele tocando então vamos lá pra minha casa gravar ele tocando olhem gente estamos aqui na minha casa e como a gente não tem estamos gravando aqui ó nossa não tá focando aí ó e o meu armário aberto lá atrás só que a gente não tem o negócio de pôr microfone então quem tá segurando o microfone é o bubu pra gravar o violão do quente e assim a gente tá fazendo e bom dia gente hoje é o dia que o quente vai pedir a camininha ele vai pedir no culto estamos indo para o culto de domingo né eu vou botar de lixo por sentar olhando pra câmera e é isso gente esperem me aguardem lá que eu vou filmar tudo e aí e aí Amém. 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 Estou muito nervoso, mas em meio às testemunhas eu quero expressar minha decisão. Não sou um príncipe encantado dos seus sonhos, tenho muitos defeitos, sou chato, sou desorganizado. Mas eu quero estar melhorando cada dia mais. E algum dia eu quero ser um homem semelhante a Cristo. O homem é o máximo, mas para isso eu preciso de ajuda. Eu quero que você seja minha auxiliadora. Ou seja, eu quero falar. Você casa comigo? Aplausos. 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 Gente, o Candy pediu a Camila, olha ali ó. E agora a gente vai sair pra comemorar, né? É, tem que ter comida, né, gente? E é isso. Viemos aqui no Xabu Xabu comer. Parece que o Librar não dá pra ver a família. E os dois estão aqui, ó. Estão vendo? Agora estou vendo. E a minha família ali, ó. Que não sei se está filmando, que eu não estou enxergando. Muito bem. Só que é pra dar banho no porco. Você coloca numa água com gosto, assim, ó. Vou fazer pra mostrar. Vai. Banho no porco. As carnes são bem fininhas. Pra você passar. Ó, tipo, não parece fino, né? Aí sim, vou passar nessa. Tem dois tipos de sabores dentro dessa panela. Aí você passa. Até dar no porco. Cozinha carne. É, cozinha carne. E já passa no bolinho. O bolinho de upê. O que fala upê em português? Não sei. Acho que é um mês. Sei lá. Nossa, muito grande. Como é que não tem isso, não é louca? Vai, Camila. E come! Façam igual a Camila. Tá pronto. Oi, gente. Agora já são nove horas da noite. Depois do restaurante, a gente foi ver a aliança com eles. Depois a gente jantou na casa dos meus pais, né? Com meus familiares. E agora a gente tá indo pro culto da virada que vai ter desde as dez horas. E aí a gente vai virar o ano lá. Na presença de Deus. Alguma coisa? Oi, gente. Feliz ano novo. Ainda não viramos o ano, né, gente? É, mas quem vai assistir vai ser... É, pior. Vai ser o nosso primeiro ano novo casado. É. Muito bom. E é isso, gente. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Não dá pra ver sua carta. Bom, gente. É isso. Esse foi o nosso dia. Último dia de 2017. E foi muito bom, né, Camila? Foi muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo! Tchau!